MÚSICA 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 Iniciando mais um vídeo para o canal E esse vídeo agora vamos mostrar para vocês aí Algumas coisas aí vamos estar mudando na Judite Para ficar de quina, beleza? Estamos aqui em... Como é que é o nome aqui mesmo, cowboy? Piedade, né? Piedade São Paulo É... Posto de Mola Santo Expedito Do meu amigo Ney Estamos aqui com o Gui Olha aí o Gui aí, ó Ei Gui Gui, Gui Gui é o homem do... Tribo de Enche-Cometa aí, ó O que nós vamos estar fazendo aí Gui Gui? Trocar o rechão do ônibus aí Mas já, velho? Logo menos Mas não vai nem botar a placa primeiro não? Sem placa Calaca, meu velho, aí sim Como é que passa na mistoria lá nos guardas? Só erguem a frente e já era É verdade Quem vai tá aqui? Às vezes não Vamos lá mostrar a versão do Gui aqui É... Aí estamos... Aí como a gente já está aqui, né? Vamos mostrar aqui primeiro Gui O pessoal lá vai estar... Levantando o fundo da carreta O que você vai fazer aí meu truta? Conta para o pessoal aí, apresenta você aí quem você é Roger, do Poço de Mola Santos Curita Aí sim, ó Do nosso amigo meio aqui, ó Aqui é onde que bota os carrão na altura aí Vamos levantar a Judite aí A bundinha da Judite Vamos ver como é que vai ficar O pessoal viu aí os vídeos anteriores aí Como é que foi, né? Como é que ela está E como é que ela vai ficar Trocar o para-choque traseiro aqui É... Ó, Tchack Nose Tambela aí Pra mim Tambela aí Eu vou dar umas dicas Que que eu quero Eu quero torar tudo Vai creda Quero depenar essa traseira aqui Pra apresentar o tono mesmo Passar os... Os negócio ali lá para frente Segura o... O pneu do teto Ei Mas vai torar esse trem aqui tudo, ó Fazer completão Você que é o cara que faz os corações Traseira top É, nós que faz os corações Vamos ver então O pessoal ainda vai ver, hein? O pessoal aqui está de prova Vamos ver Falou galerinha Ainda vai aproveitar essa parada aqui Já vai dar uma enxadinha nos tantes É... Como que está mudando essas coisas aí Para ver que qual que é? Bota a pegada aí, meu filho É o Guiguinho O homem dos rostos Vamos lá mostrar o eixo para o povo, Guiguinho E não foi só um não? Foi dois? É dois? Lacraia logo menos para baixo Ah, Lacraia vai jogar no chão também, velho Vamos aproveitar já Que nós estamos com a coragem E já vamos jogar Lacraia no chão Nós não tem preguiça, tá, Gui? Oi? Nós não tem preguiça? Não tem preguiça Você está virando a câmera aí para o pessoal Estar vendo aí o eixão Bora virar lá e mostrar o eixo do ônibus E explicar lá Aí sim Ah, explica aí Guiguinho Para nós aí Como é que pode dar? Não, para a galera que não sabe Você tem força mesmo? Eu tenho barulho aqui, ó Por que que é eixo de ônibus? Ele faz um sistema de U O caminhão aqui praticamente é reto É reto? Aqui o ônibus ele sobe igual Deixa eu botar Esse grau Esse grau aí É onde baixa o caminhão É que é a barra Fica mais leve a direção Então ela vai jogar a Judite no chão primeiro Que é uma craia, meu velho Sem placa Sem preguiça não Vamos ver o que que vai dar então O pessoal viu aí nos vídeos anteriores Como é que ela estava E como é que ela vai ficar Alô, boizão Johnny, boizão Toma banho não Vocês viram nos vídeos anteriores ali Como é que ele estava E esse aqui também É verdade Famoso toalha seca Então tá aí o carrão Os trotas aí que dão talento no carrão Tá aí E as rodeiras estão focando Timba Aí Sem o êxodo Da dianteira Nesse andar O talentão Nos trotas aí Aqui mesmo no roleiro O menino fica aqui Pra pulir Tá começando grau Já começa com você aí ó Manda um salve pessoal aí Nós Seu nome aí trota Hendrik Hã? Eu não entendi o que ele falou Hendrik Hendrik Piedade Então continuamos aí Próximo dia aí Carretona tá aí Tá mexendo É Eu acho que não vai dar pra mim ficar aqui Tem meus compromissos na minha cidade O cowboy vai continuar aqui no Posto de Molas Santo Expedito Em Piedade São Paulo Eu até fazia meus serviços Era em outro posto de Molas Porém é Pra ir lá é muito longe E o serviço aqui também tem muita qualidade É que a gente vai precisando de Ele levanta a traseira Colocar pra chocão Baixa a frente Aqui no posto de Molas Santo Expedito Aqui em Piedade Ele não gasta descer lá embaixo ó Pra mexer vai ficar pilé O serviço do cara Já fez muito serviço pros amigos meus Olha o guizão do tribo Eixo Cometa aí ó Olha o eixão aí Esse eixo aqui era original ó O povo tá me perguntando Por que que eu tirei o eixo? O eixo original do caminhão Ele é reto Assim ó E o de ônibus ele faz assim ó Vem aqui Tipo um U É por isso que o caminhão fica mais baixo Nós estamos instalando ali o eixo de ônibus já Olha lá pra vocês verem Pra ver que ele é tipo um U ó Tá vendo? A diferença é essa aí É por isso que o caminhão fica mais baixo Não é não Didi? Isso aí rapaziada Isso aí Ai Judite Também vamos levar um eixão pra lacraia né Tá socada a lacraia Ai Aí sim Aproveita aí que a gente estiver precisando de um eixo aí Chama o Guigui aqui no cantinho aqui ó Tribo eixos Cometa É Só que ele é chão Se pedir de graça mas não responde né Como é que é? Se pedir de graça mas não responde Ah se pedir de graça você não responde? É Teve gente que pediu de graça? Sim Como é que é no Didi? É Tem uns cara que pediu de graça aí Mesmo? Esse é o tal do Mula Aí depois falou que você não respondeu? Aí depois falou que não ia achar que você não responde Meu Deus Barbaridade Vou meter na treta dos seis não que você é coisa dos seis Só não respondeu? Pronto É a base que eu faço Estamos mudando de assunto ali ó pessoal aí E aí galera Só um minutinho Vou mostrar também o feixe de mola do nosso amigo aí ó Feixe de mola do nosso amigo Cabelo Olha o feixe de mola aí da Judith aí ó Vai ou não vai? Olha o feixe de mola do nosso amigo Cabelo Ainda vai colocar mais mola ainda Vai até aqui sim Cabelo colocar na dezesseis e vinte Pra quem também não é inscrito do canal do Cabelinho aí já aproveita e segue lá Cabelo Batateiro Ou Truta Cabelo também tá fazendo serviço aqui gente ó Mais perto E o... O feixe de mola sendo expedido aqui tem qualidade Olha o feixe dele de longe pra vocês verem Vai colocar mais umas cinco molas ainda Feixe de mola aí mais ou menos da altura do potinete Que é o filé Aí rapaziada vou mostrar pra vocês aí o feixe de mola da Judith Olha o cagazão ali né Como vai ficar e tal Olha isso E também temos aí o feixe de mola do nosso amigo Cabelo Batateiro Se liga Se liga Olha o cecinho de mola dele aí que coloca na... Na dezesseis e vinte Fica ligado E ele não tem preguiça não Que ele ali não vai sair acabado não Vai colocar mais cinco molas em cada peixe aí Negócio de cabelo Batateiro Meu Deus Meu Deus Barulheira Aí meu Deus Colocando o feixe de mola e baixando a frente do... Dá lá Dá difícil Faz muito barulho aqui Aí colocando o eixão de ônibus já faz serviço tudo aqui ó No... 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 Aí rapaziada Colocamos o eixo de ônibus aí Só porque ainda não vai bater mais as molas nem tirar mais as molas Porque vai levar pra colocar a suspensão árvore agora Aí chegar aqui fica fácil de tirar... A mola Porque senão a frente ficaria muito baixa E não teria como suspender E ia quebrar a frente em alguns lugares aí Aí vamos levar pra São Paulo agora pra tá... Colocando a suspensão árvore Um amigo do trip do eixo lá O carrão aí Então vai baixar mais a frente ainda Tirar uma mola né É... 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 Mostra lá Gui Você quer mostrar? O Gui vai filmar do trip do eixo Então rapaziada Vou mostrar pra vocês aí O eixo do ônibus A curvatura Aqui tá com as molas originais ainda Agora posso suspensão lá no garagem Daí vai tirar a última mola Daí vai engolir de verdade Aguarde a... Aguarde a... As cenas dos próximos capítulos aí Beleza rapaziada Caralho Cowboy, Bocão, Ney Posto de mola sendo expedito 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 aqui Se a gente tiver precisando fazer serviço E fazer com o homem aqui Que é filé Não precisa ficar descendo o caminhão correndo Lá abaixo pra cima aí não Vem aí que não é dado Não é qualifica Lá abaixa a frente Levanta a traseira Isso, exatamente Isso aí Ó rapaziada Tamo junto aí ó Vamos marcar o Instagram desse aí Vamos pra seguir lá Rapaziada Olha Judite aí Ainda falta Colocar a suspensão Para tirar uma mola Porque senão Nós ia quebrar a frente dela Olha os meus trutas aí Seguidor aí do canal Manda um abraço aí Para o povo aí Abraço aí Seu nome Meu nome é Deverson Representa o Flogão Rota Pedraden Aí sim Olha o Flogão dele pessoal Vai lá ver o Flogão dele aí Olha os irmãozinho dele aí Esse é o Felipão Esse é o Felipão Olha lá o boy Olha o amigo que chegou Eu não ouvi o que eu ouvi O que eu ouvi? Meu Deus Meu Deus Abre o ditinho O cara vai estar indo para São Paulo Colocar as pensão lá Para estar tirando a mola Eu não quis tirar não Porque Se não ia quebrar a frente dela né E o ciúme e o amor aqui É demais